A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu nesta sexta-feira o pedido de registro da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica norte-americana Moderna. O imunizante já foi amplamente utilizado em países da Europa e nos Estados Unidos. A Anvisa agora fará análise por meio de estudos clínicos apresentados pela própria farmacêutica. O imunizante é bivalente, desenvolvido para prevenir contra o vírus original e também a variante Omicron. Não há previsão para a conclusão do processo. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.